Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e esse vídeo vai falar sobre a parte mais difícil, o maior desafio de você fazer um TCC, um artigo científico. E por mais contraditório que seja, a parte mais difícil é enfrentar a desinformação. Então por que eu estou falando isso? Quando você vai fazer um TCC, um artigo científico, se você não dá muita sorte da instituição que você está, ou do seu orientador, o que acontece? Falam assim, olha você precisa fazer um TCC, olha você precisa fazer um artigo científico, você olha assim, ok, legal, diferente, gostei, vai, faz. É uma, digamos assim, uma metodologia pra lá de ativa, pra lá de ativa, porque eu acho que até mesmo na metodologia ativa tem algumas instruções que se seguem e tudo mais. Entretanto, na maior parte das circunstâncias do TCC e do artigo científico, eu falo assim, você tem que fazer, vai. Mas, aí que está o ponto. Quando a pessoa tem uma dúvida, cria-se uma atmosfera assim, que a pessoa fica com vergonha de perguntar as coisas. Ela fica com vergonha de ter dúvida. Aí o que acontece? Tem dois tipos de aluno. Tem um aluno que vai ficar com dúvida, vai ficar com vergonha, vai fingir que sabe, e vai empurrando com a barriga até entregar o TCC, o artigo científico, seja o que Deus quiser da vida dele. Vai ter outro aluno, que vai ficar com dúvida, mas ele vai... Hum, estou com vergonha de perguntar. Mas ele vai tentar pesquisar, ele vai tentar sanar essa dúvida, porque a dúvida corrói ele. Ele não gosta de dúvida. Não gosta, incomoda ele. Tem esses dois tipos de aluno. Então, por ser meio masoquista, o que vai atrás da dúvida, ele, ai, não gosta de ficar com dúvida, vai lá, vai lá, pesquisa, pesquisa, leva pito de professor porque perguntou coisa, mas acontece. Ele vai pegar e ele vai desenvolver as capacidades autodidatas dele. Talvez o TCC e o artigo científico vai ser um trauma pra ele, porque quanto trabalho que uma pessoa tem quando não tem uma orientação devida, mas vida que segue. O outro, ele vai levando, 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 também vai ser uma experiência meio traumática pra ele, porque ele não vai aprender, vai achar que é uma merda, que não serve pra nada, aquele negócio. vai levar umas borduadas da banca, porque a banca não sabe dessa história. E vai ser uma coisa traumatizante. No meio desses dois aí, ou entre esses dois tipos de aluno, vai ter alguns que são mais doidos ainda, que vão falar assim, nossa, apesar de tudo, foi divertido isso, de pesquisar e tals, gosto da ciência. Aí, essa porcentagem de maluco vai fazer mestrado, doutoral. É basicamente isso. Porque o que que acontece? Ou tem outro grupinho que teve uma boa orientação e tals, e não vamos colocar todo mundo na mesma panelinha. Mas, assim, é muito complicado, é muito chato essa questão de a pessoa ficar com dúvida, ficar com vergonha de perguntar porque o professor é mal criado na hora de responder, ou porque os outros colegas fingem que sabem, fica zoando. Então, essa parte é muito desafiadora. Muito, muito. E não é exagero. Porque ninguém senta com você e fala assim, fulano, você tem que fazer um TCC. Como que vai funcionar? Eu vou te orientar, você vai pesquisar isso, isso e isso, a gente vai discutir algumas coisas, você vai trazer o que você desenvolver, eu vou corrigir, a gente vai ir melhorando o seu texto ao longo do caminho. Ninguém explica isso. Aí, o que que passa na cabeça do aluno? Nossa, eu fiz o negócio, fiz o melhor que eu pude, mandei, voltou com um monte de negócio vermelho. Eu falei assim, gente, o que que aconteceu? A pessoa não gosta de mim, não gosta de nada que eu escrevo. Só que não é, é do processo. Mas ninguém explicou para o aluno que é normal. É normal fazer revisão. Isso deixa um pouco de revolta. Porque tem muita coisa que pode ser evitada, pode ser um processo muito legal, muito divertido, porque a ciência é divertida. Ok? Você descobrir coisas é divertido, você achar outras conclusões é muito legal. saber que você escreveu um artigo, você fez um TCC, é uma coisa muito legal. Só que por conta dessa questão desse, dessa desinformação, de você ficar com medo de perguntar as coisas, acaba sendo uma coisa super, assim, maçante, traumática. e para alguns alunos, depois, quando você olha uma banca, você observa assim, meu, o aluno se esforçou, mas ninguém explicou esse ponto que é muito importante dele saber. E por causa disso, a banca vai perguntar para ele, ele não vai saber para ele responder e vai passar a impressão que ele não estudou nada. A vida funciona assim, gente. A vida funciona assim, infelizmente. E por que eu estou falando isso agora, nesse vídeo? Como vocês podem ver, o tom dessa conversa é um pouco de revolta. É um pouco de revolta. Estou um pouco revoltada com algumas coisas. Estou... Você vê, quando eu estou sem maquiagem, é porque o negócio desandou total. E o que que acontece? Ao longo, acho que no comecinho do doutorado, eu compilei as minhas dúvidas. Por que que eu tenho canal? Porque eu tinha muita dúvida, não tinha ninguém para me responder. Fiz um canal para responder as dúvidas depois que eu descobri. Enfim, voltando à prosa. Quando eu comecei o doutorado, eu, nas férias, fiz um e-book falando assim, como que você faz um TCC, um artigo científico, do zero, do zero, em oito passos. Que eu gosto do número. Enfim, oito passinhos, do zero, se você não tiver o orientador, como que funciona para você arranjar o orientador? Tudo. Para lá. De forma bem sistemática, prática e simples. E estava vendendo na Hotmart. Estava feliz, estava ganhando dinheirinho, mas... Está me incomodando. Não passar esse conhecimento para frente do jeito que eu gostaria. Então, com os vídeos, a gente consegue disseminar alguns conteúdos e tals, mas não no conteúdo todo de como fazer as coisas. Porque, né, enfim, não cabível, não cabe no vídeo. Enfim, isso estava me incomodando. O que que eu... Tirei da Hotmart, não está lá mais, não dá para você comprar mais. Acabou. Mas calma. Calma. Vai no link aqui embaixo, ele está aqui embaixo. É para eu comprar? Não, não é para comprar nada. É para você baixar. Não precisa pagar nada, 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 nada. É para você baixar e ser feliz. Lá está falando todos os passos, bonitinho, todas as dúvidas que eu tinha. Está lá para você construir o seu TCC, o seu artigo científico, com tranquilidade, com felicidade no seu coração. Compartilha com seus amiguinhos, seja feliz. E de verdade, eu quero que as coisas fluam, que as pessoas expliquem as coisas para as outras pessoas, que elas não fiquem sendo julgadas por não saber uma coisa que ninguém nunca explicou para elas. Então, por isso que eu fiz, eu acho que talvez vai atingir mais pessoas, vai ajudar mais gente. E isso que eu gostaria de todo o meu coração, de verdade. Eu gostaria que as pessoas vissem artigos, vissem pesquisa como algo divertido, como algo importante. Importante eu acho que as pessoas veem, mas como algo que é palpável. Não é porque alguém está fazendo pesquisa lá que você também não pode fazer pesquisa, que você também não pode buscar conhecimento lá da fonte, sabe? Então, é sobre isso, sabe? Eu gostaria que as coisas fossem mais fáceis, que as pessoas explicassem mais. E deixassem as coisas mais claras, principalmente, porque ninguém é obrigado a saber tudo. E ninguém merece, ser julgado por uma coisa que a pessoa não sabe e ninguém ensinou pra ela. Então, é isso, gente. A maior dificuldade, o maior desafio de um TCC, de um artigo científico, é a desinformação e é a vergonha de perguntar as coisas. Eu espero que você se sinta mais engajado a buscar o que você está com dúvida, sanar, não ficar com dúvida, porque ela vai ser ruim pra todo mundo, mas pra você vai ser muito pior. E aproveite o e-book, use bastante, porque eu acho que vai te ajudar bastante nesse processo, tá bom? Então, é isso. Bons estudos, boas escritas, revisões, enfim, é isso.